Os dois suspeitos foram encontrados em casa no bairro Altinópolis. A polícia civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão contra os alvos, que têm 23 e 27 anos de idade. Durante a abordagem, duas barras de maconha e um carro foram apreendidos. Quando nós chegamos em um dos imóveis, foi possível ver um conduzido arremessando as sacolas com droga pelo telhado. Como a gente estava no helicóptero, foi possível a gente verificar isso. Então foram apreendidas essas drogas, que nós conseguimos pegar nas casas vizinhas posteriormente, um veículo e telefonia celular. A polícia civil investiga um homicídio ocorrido no ano passado. Segundo a delegada, os dois homens detidos hoje aparecem como suspeitos nas apurações. De acordo com as investigações, a operação ganhou o nome de viúva negra por causa do suposto envolvimento da suspeita de ser a mentora do crime. Porque a autora que foi presa em fevereiro, o que nós apuramos? Ela mantinha um relacionamento com ele, era uma acompanhante de luxo, ele pagava ela todo mês. E quando ela começou a arquitetar, porque ela percebeu que ele estava perdendo o interesse nela. Então ela fez um contrato de união estável, ela fez consultas na internet sobre os direitos da pessoa numa união estável. E ela fez o contrato, semanas antes do crime, ela registrou esse contrato em cartório, porque a gente acredita que ela acreditava que ela iria sair com os direitos de uma viúva. Se ele fosse efetiva, no caso de morte, e como ele era um empresário com posses em conselheiro pena, ela tinha interesse em ser herdeira dele. Por isso que viúva negra. O empresário de conselheiro pena, Mário César Pereira, de 60 anos de idade, foi morto no dia 11 de setembro do ano passado. Ele foi encontrado esfaqueado dentro do carro dele, neste local aqui. O homem ainda estava com vida, por isso foi socorrido e levado para o hospital municipal. Porém, não resistiu aos ferimentos. Depois disso, a investigação começou os trabalhos para apurar quem havia cometido o crime. Cinco meses depois, a namorada do idoso foi presa, suspeita de participação no homicídio. Agora, nessa operação, esses dois homens também foram detidos. A delegada suspeita que eles também tenham participado desse crime do dia 11 de setembro. Nós temos uma mentora intelectual que já está presa, que é a nossa maior suspeita. Eles teriam executado efetivamente. De acordo com as provas que nós temos juntadas aos autos, a nossa suspeita, que já está presa, ela levou a vítima até o local. E no local, os dois outros autores estavam lá e executaram a vítima. Pelas apurações da Polícia Civil, o que esses homens ganharam para poder participar disso? Essa parte de ressarcimento, o que eles teriam ganhado, a gente ainda vai apurar através de levantamentos bancários. Nós já solicitamos a quebra do sigilo bancário de todos os envolvidos para a gente descobrir se houve troca, se houve transferência, se houve movimentação financeira entre eles à época dos fatos. E aí E aí